Onde você vai fazer isso? Hoje, posteriormente, na minha chegada na minha quichinete. Eu vou na casa da minha amiga Laodice. Vou levar... vou de mobilete. Depois eu vou no McDonald's. Você vai comer lá? Você vai comer lá? Ela obrigou, né? Você vai tomar o quê? Milkshake. Milkshake. O cara, se ele era viado, ele virou. E a menina obrigou. Milkshake de chocolate. 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 O que você acha? O Pedro está passando mal. O Pedro não consegue falar nada, ele está passando mal. Vamos entrar logo. Vamos. Vamos macaquela, vamos levantar os ticunca agora. Vamos. Vamos. Oficina linda. Oficina linda. Hoje você vai ter trabalho, hein? Uma coisa barata. Toda vez. Seguem cá. Toda vez. Seguem cá. Toda vez. Seguem cá. E não é o que você vai fazer. Você vai o que ver? Você vai o que ver? Vou pegar o meu braço para viver. Vou pegar o meu braço para viver. Você vai o que vai levar. Que bom. Eu estava me olhando na barata. Eu vou bater o pau para me defender. Eu vou bater o pau para me defender. Ele vai meter o pau. Na barata dele. Ele vai dar um bicharinho na barata. Olha, Fê. Aí, Fê. A barata dele na barata. Toda vez. Seguem cá. Na barata dele na barata. Quem é agora? É o árvore. É o árvore. É o árvore que você vai fazer. Eu vou no Mc Donald's para viver. Ele vai dar o que? O Big Tito. É o Mc Donald's na barata. Não é a barata dele. Ele vai dar o que? Toda vez que eu chegue. A barata é a barata. Agora, Juliano. E outra vez que eu chegue. A barata é a barata. A barata é a barata. E aí, Juliano, você vai fazer? Fala, amor. O que você vai fazer? Eu vou comprar uma borracha! Eu vou comprar um avestruz para o Mineiro! O Mineiro, só você compra um avestruz! Ele vai dar uma pescoçada! Ele vai dar uma pescoçada! Eu vou comprar um peixe para mim! Agora que ela descobriu o que ela vai fazer para se defender! Você vai dar uma pescoçada! Você vai dar uma pescoçada na barata dela! Agora que ela descobriu o que ela vai fazer para se defender! Eu vou dar uma pescoçada no meu pacote! A Jacô não faz nada na barata dela! A Jacô não está de cameraman! Eu também! Campai, Alvando! Ela ia falar suspeito com o bebe! É o susbebebe aí! Ela está mais quente do que a calcinha! Não, não, não é essa! Quem é campai, bebe! Quem é campai, bebe! Toma, Fernando! Eu sou louco! Vou só uma dica aqui! Ela quase mimada! Queimou para minha língua aqui! Tá bom, tá bom! Meu Deus! Fica da palca! Eu sou maranhense! Eu sou maranhense! Nós aqui, nós! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar a voz decente! Vamos cantar a voz decente! Vocês estão entendendo! Ninguém vai acreditar que é o Fernando e a Paula! Tô louco! Fernando e a Paula! A gente vai ter dinheiro! A gente vai ter dinheiro! A gente vai ter dinheiro! Ó!